A programação do Manhã Alternativa conta com o apoio todo especial da Kixarmi, também da Babyboard, a Artes, Flores e Festas, a Mari Modas, também a Maniquins Confecções, o Instituto de Beleza Novo Visual, PAP, Plano de Assistência Permanente, a Loja Só Mulheres, a Impactos, INC, Bijuterias e Variedades, a Panificadora Panival e também as Hipermodas. Confere a hora certa, 11 horas mais 5 minutos, 11 e 5 antes das notícias, afinal de contas hoje a minha redatora foi passear um pouquinho, é muito chique, ela só me deu aqui as notícias dos famosos, já já ele leu algumas coisinhas sobre as notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Mas eu estou aqui com o meu querido Júnior Brau, que veio conversar comigo um pouquinho, bom dia Júnior. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Alternativa. É sempre muito bom ter você aqui. Sério? Sério. Demorei de dizer. Demorou muito. A última vez foi quando você foi para Brasília. É, um ano. Quanto tempo? Já tem um ano? O nosso tempo passa muito rápido. Mas hoje você veio falar sobre um projeto, alguma festa, conta pra gente, na verdade, o que é. Então, dessa vez é o nosso evento comunitário, né? Sim. Que é essa edição, é a segunda edição que fazemos e dessa vez vai ser na Ladeira Grande. Pra ser precisa, na Rua Manuel Almeida. Não conheço muito aquele lado, não. É bacana. E fica próximo de quê? De onde? É, faz Ladeira Grande. Ladeira Grande é grande, hein? É grande. É grande. Então, surgiu de uma parceria com um jovem percursor também no movimento hip-hop chamado Manu Di. E ele teve a iniciativa de levar esse festival pra lá. Então pedimos acaricidamente que toda a comunidade participe. Você falou que é o segundo já, né? É o segundo. Então o primeiro foi? O primeiro foi no Alto do Cruzeiro. Tem quanto tempo? Eu cheguei até a divulgar, eu acredito. Foi isso, foi em maio do ano passado também. Sim, sim. E aí a gente tem interesse em fazer mensalmente essas atividades na margem. Porque em maio do ano passado, então tem um ano que você fez esse projeto. Agora tá voltando de novo e você só vai fazer no que vem, não? Não, a gente tá comprovando mensalmente, sacou? Ah, certo. Mas conta com quem? Quem está à frente do projeto? Então, o projeto é feito por um núcleo. Sim. Independente, chamado MH2NF, que é o núcleo da cidade. Onde jovens interessados com a cultura urbana trabalham articulando mesmo os movimentos. Sim. De forma bem aleatória mesmo, não temos nenhum apoio. A gente dá a cara mesmo e o barato acontece, é interessante. Mas vai ter dança ou só vai ter...